Oi gente, vamos aprender a fazer essa torta de atum muito gostosa e ela é super fácil de fazer e muito rápida também. Eu vou começar fazendo primeiro o recheio, nós vamos colocar uma latinha de atum, essa latinha que eu estou usando ela já vem com molho de tomate, uma lata de milho verde e uma lata de ervilha. Aí agora eu vou colocar um sachê aqui inteirinho de molho de tomate pronto, tá? E meia cebola picadinha. Nós vamos mexer isso aqui e levar no fogo até ele dar uma ferventada. Não precisa colocar sal porque no molho ele já vem temperadinho, então nem precisa colocar sal. Aí você espera dar uma ferventada e vamos reservar. Enquanto isso nós vamos fazer a massa que são dois ovos, meio copo de óleo, um copo de leite, uma colherzinha de açúcar e uma de sal, dessa aqui pequenininha, tá gente? E são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Primeiro a gente bate aquele líquido que a gente colocou, né? E aí você vai colocando a farinha de trigo, que são duas xícaras, tá? Aí bate de novo. Por último nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Aí só dá mais uma batidinha pra misturar o fermento e a massa tá pronta. Aí aqui eu já tô com a minha forma untada e polvilhada com farinha. Eu vou colocar metade da massa primeiro e vamos reservar metade dessa massa pra colocar por cima do recheio, tá? Aí a gente espalha ela toda na forma. E agora é só colocar o recheio. Depois que colocou o recheio, é só a gente colocar o restante da massa. E espalhando a massa. Eu gosto de espalhar com um garfo, porque eu acho que fica bem espalhadinho assim, ajuda a espalhar melhor. Meu forno já tá pré-aquecido a 250 graus, gente. Eu deixo ele mais assim alto. 250 graus. Aí ela assa super rápido. É uns 15, 20 minutinhos pra assar. Ó, e tá pronto. Agora eu vou cortar pra vocês verem como que ela fica por dentro. Essa torta é muito boa pra gente fazer quando assim você quer fazer uma coisa rápida e ela é muito gostosa. Você pode tá trocando o atum por algum outro recheio que você gostar. Pode ser carne moída, pode ser frango. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês quiserem me falar, escreve aqui embaixo pra mim. Ou lá na página no Facebook, que o link vai tá aqui, tá? Beijão, até o próximo vídeo.